E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e vamos começar a nossa aula de Geografia. Hoje, a gente vai falar sobre Geopolítica e Relações Internacionais. O que é Geopolítica? Geopolítica é a ciência que estuda estratégias do Estado para administrar o seu território. Vamos ver algumas características do que é a Geopolítica. A configuração atual do mundo é o resultado das complexas relações históricas entre territórios, estados e nações. Para a gente observar a configuração que o mundo tem hoje, para que ela tivesse essa configuração, nós tivemos vários conflitos, várias tensões, vários acordos, para a gente poder ter a configuração de países que a gente tem hoje no mundo. O mapa mundo não é imutável. Países podem ainda surgir, ser criados, extintos ou reorganizados. Não quer dizer que o que a gente tem hoje vai ser a mesma coisa que a gente tem amanhã, a mesma quantidade de países que a gente tem amanhã. A gente hoje, por exemplo, está vivendo um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que já foi uma parte da União Soviética até o início da década de 90, certo? E elas hoje estão em conflitos por território. O que é que pode acontecer? O território da Ucrânia pode ser anexado ao território russo ou não. Vai depender de conflitos ou não, de acordos ou não. Então, a gente tem que aguardar tudo isso para a gente poder saber como vai ficar essa configuração. Diversos povos vivem em constantes conflitos para obter autonomia política sobre um território. Todo mundo que vive em um país, todo governo quer ter autonomia no seu território, quer ter a soberania, quer poder organizar, quer poder determinar o que se fazer dentro do seu território. A gente tem outra situação. Alguns povos não querem saber da autonomia, mas sim de maiores investimentos vindos de seus colonizadores. Um exemplo, a nossa vizinha aqui ao norte, a Guiana Francesa. Ela é uma área de domínio do país, França, certo? Porém, ela não quer se tornar independente. Ela quer que a França invista mais no território da Guiana Francesa. Beleza? Vamos lá. No estudo da geopolítica, temos que definir bem quem são Estado, nação, território e país. A gente vai ver agora o que é cada itemzinho desse. O Estado. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. O governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem as leis. Os três poderes, poder legislativo, que cria as leis, o poder judiciário, que aplica as leis, e o poder administrativo, o poder executivo, que administra essas leis. Quem é o poder legislativo? São os deputados, senadores, vereadores. Quem é o poder judiciário? Ministério Público, certo? Os juízes são o pessoal do poder judiciário. E quem é o executivo? Prefeitos, governadores, presidente da República. As Forças Armadas são organizações responsáveis pela defesa do território. Todo país tem suas Forças Armadas para sua defesa. A gente vai ver agora o que é nação. O termo nação pode ser definido como um coletivo humano com características comuns, como a língua e a religião. O exemplo do nosso país, por exemplo, nós somos uma nação, porque nós falamos a mesma língua, apesar das variações que a gente tem, e predominantemente a mesma religião, o cristianismo. Apesar da gente ter outras religiões, mas a maioria das pessoas no Brasil são do cristianismo. Mas a gente tem também o candomblé, a gente tem o espiritismo, a gente tem outras religiões que fazem parte desse processo no nosso país. Os membros dessa coletividade estão ligados por laços históricos, étnicos e culturais. Existem nações que não são constituídas como Estado. Os tibetanos e os curdos, por exemplo. Os tibetanos, eles ocupam território dentro da China, certo? E os curdos, eles são uma nação que estão em vários países do Oriente Médio. Agora a gente vai para o território. O território de um país é a base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. O território é delimitado por limites políticos. O território de um país é formado pelo solo continental ou insular, que são suas ilhas, pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo. Podemos definir país como um território politicamente delimitado, com unidades político-administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional, em geral, habitado por uma comunidade com história própria, e todo o país tem um Estado constituído, que exerce soberania perante outros países e uma constituição. Aqui a gente tem o mapa político brasileiro, onde a gente tem as áreas político-administrativas, que são os Estados, certo? Nosso território, nosso país, nosso Estado, nossa nação. Bem, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Valeu!